No Vale do Aço, a denominada Operação Farofino também foi lançada nesta sexta-feira. É o combate e prevenção à criminalidade nas rodovias da região de Patinga. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira conversaram com um dos militares responsáveis pela ação. E claro, vão contar pra gente aqui como é que foi a atuação da Polícia Militar Rodoviária. Por favor, Gisele. Nico, esta Operação Farofino é realizada em todo o estado de Minas Gerais. E aqui no Vale do Aço, o lançamento foi feito na manhã desta sexta-feira, na BR-381, na saída para o governador Valadares. Eu vou conversar agora com o Tenente Marcelo. Tenente Marcelo, boa tarde. Qual é o objetivo principal dessa Operação Farofino? Boa tarde. O objetivo principal dessa operação, ela teve início hoje a partir das 7 horas em todo o estado, por parte do CPRV, do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, em Minas. E o objetivo dela, por óbvio aí, o próprio nome já diz Farofino, é fazer ações, desenvolver ações e operações, principalmente com abordagem de ônibus coletivos interestaduais, para coibir o tráfico de drogas e também o porte irregular de armas de fogo. A gente está vendo aqui agora, Nico, olha só, o policial acabou de parar ali, fazer a abordagem em um ônibus, um ônibus intermunicipal agora. Está vendo? Olha como está sendo feita a abordagem. Tenente Marcelo, um dos alvos são estes ônibus que estão vindo de outros lugares, tanto do estado quanto também de outros estados? Esse período agora de janeiro, principalmente recentemente aqui, tivemos a passagem do Réveillon, ainda muitas pessoas que estão aí em litorais, pessoas de todo tipo, elas retornam para os locais de origem, passam aqui pela rodovia BR-381, com sentido a nossa capital e vários outros lugares. Então nós da Polícia Militar Rodoviária estamos atentos, nós fazemos a parada desses veículos, por óbvio, utilizamos aí cão de faro, fazemos vistorias quando necessários, e as abordagens devidas para poder desarticular quadrilhas e poder arrecadar essas drogas, que eu falei, também armas de fogo de forma irregular. Hoje mesmo pela manhã a polícia conseguiu apreender drogas? Sim, hoje pela manhã nós conseguimos abordar aqui uma pessoa vindo aí de outro estado, e passou aqui pela região do Vale do Aço, e conseguimos arrecadar aí uma quantidade própria para uso de drogas. Tenente, esta operação vai continuar até quando? Sim, esta operação foi programada para se estender durante todo o período do mês de janeiro. A gente quer, por óbvio, transmitir segurança pública e sensação de segurança a todos os usuários da via, além de prevenção a sinistro de trânsito. Agora, não é somente ônibus que está sendo abordado não, né, Tenente? Sim, temos um foco especial para os ônibus coletivos, principalmente os interestaduais, mas também os outros condutores, veículos menores e principalmente motocicletas, né, que é um veículo, né, utilizado às vezes para a prática de delitos e também é aquele veículo que mais se envolve em sinistro de trânsito. Obrigada, Tenente Marcelo. Nico, eu volto com você nos estúdios. Obrigado, Gisele, você e Rodney, por sua informação.